Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um programa totalmente especial, um guia definitivo da Hyperion Comics, a nova editora do Levi Trindade, um negócio que abalou as estruturas da internet semana passada e eu tive um enorme prazer e satisfação de ter o Levi aqui no canal numa live totalmente fantástica e histórica que eu espero que você tenha assistido. Não assistiu e não tem tempo pra assistir duas horas de live, assiste aqui 20 minutinhos de programa que eu vou fazer aquele guia completo resumido de tudo que a gente tem de informações a respeito dos títulos desse ano. Tem alguns do ano que vem que a gente não vai abordar tanto, tá? Mas explicando um pouco dos títulos desse ano e o mais importante. Afinal de contas, barba, como é que eu compro os títulos da Hyperion? Não sei, tô perdido, falaram de... que tem perfis de Instagram, que não sei o que, de pré-venda e tudo mais, mas como é que funciona essa porra toda? Eu vou explicar aqui pra você entender e aí vai ficar bem bacana, você vai ver que é bem simples e que vale muito você embarcar nessa, que olha, os materiais estão muito legais e eu acho que ainda deve vir uns anúncios muito mais bombásticos pra 2022. Se é que isso é possível, sim, é possível, mas 2022 aguarde o Levi que ele vai trazer alguma coisa sensacional. Mas vamos lá. A Hyperion que foi anunciada semana passada traz pra gente um novo conceito de quadrinhos. O Levi tem como ideia principal fomentar a venda em bancas e comic shops saindo um pouco do cenário virtual, tá? Sim, esse material depois vai pra Amazon, mas o principal é fomentar e valorizar as comic shops que têm todo um ar diferenciado. Você comprar quadrinhos numa banca de jornal e numa comic shop é diferente. Lógico que não tem em todas as cidades, lógico que nem todo mundo tem acesso, tá? Daí os parceiros, que a gente já vai falar sobre eles. Mas a ideia é fazer com que a gente volte a ter o hábito de frequentar esses lugares que são lugares que a gente faz amizade, que a gente descobre outros materiais que, enfim, muitos de nós têm muita história a respeito disso. Pessoal de São Paulo que tem grandes comic shops e grandes lojas envolvidas no mundo dos quadrinhos há muito tempo, eles têm muita história sobre isso. Aqui no Rio a gente tem algumas que, pra quem cresceu como eu, convivendo e frequentando algumas delas, a gente aprende muita coisa, a gente descobre muita coisa e a gente faz amigos e isso é muito legal. Então a ideia é fortalecer essa galera. Então, todos os materiais da Hyperion que estão sendo anunciados, eles vão funcionar da seguinte maneira. Vai haver uma data de abertura de pré-venda, tá? Isso vai sendo anunciado dentro do perfil principal do Instagram da Hyperion e dos parceiros, obviamente. Mas você consegue acompanhar da maneira mais simples, sim, pelo Instagram, tá? Então, vai sendo anunciada a abertura das vendas. Então, a primeira abertura, por exemplo, é de Aventureiros. Então, abriu a pré-venda de Aventureiros, ela vai ter um determinado período de pré-venda que você vai poder reservar esse material. E aí existe uma data de lançamento futura, no caso do Aventureiros é no final de setembro. Ao fim dessa pré-venda, desse período de pré-venda, os vendedores vão ter uma base de quantos números foram solicitados, esses números vão chegar para eles, e aí você vai lá na sua comic shop e pega a edição que você reservou. A venda das comic shops e das bancas é a mais simples possível, é o básico de você que já tem uma frequência de ir às comic shops, provavelmente você já reserva alguma coisa, seja da Panini, da Mythos, ou o que for, já é costumeiro da gente reservar, tá? Tirando outras editoras que fazem apoios no Catarse, coisa assim, e depois o material chegar lá, aqui não, aqui você já vai ter garantia de que o seu material vai chegar, tá? Você não vai precisar brigar por uma edição, que talvez a comic shop receba duas edições, não. Você vai ter um período para chegar lá e falar, olha, eu quero Aventureiros, quanto é? Tanto? Beleza, reserva uma para mim. Se você vai pagar no ato, se você vai pagar quando chegar, isso depende, obviamente, de caso a caso, de cada uma desses estabelecimentos, da sua relação com esses estabelecimentos, enfim. Isso você vai descobrir na sua região, na sua comic shop ou banca preferida. Barba, mas quais são essas, cara? A lista é totalmente gigantesca, não tem, obviamente, como eu ficar enumerando todas aqui. Eu vou deixar essa linha aqui, essa lista inteira, a mais atualizada que eu tenho, que eu peguei agora com o Mário Luiz Barroso, tá? Que é um cara que está organizando tudo isso, o lendário tradutor de quadrinhos que eu estou organizando tudo isso. Cara, muito obrigado por toda a ajuda que você dá aqui para o canal, por toda essa parceria e amizade que você tem por aqui, o carinho enorme que você tem pelo Barba. Tem a lista mais atualizada possível das comic shops e bancas parceiras da Imperium que estão fazendo as pré-vendas. Tá aqui embaixo. Procure a que você conheça, procure a mais próxima de você, talvez você descubra que existe uma comic shop na sua cidade que você não sabia. Sim, isso é possível, mas dá uma olhadinha aqui na lista. Aqui no Rio, cara, tem duas que são grandes parceiras aqui do canal, que é a Lude, no Meia, e a Lazarus Comic Shop, que fica na Zona Sul, lá no Largo do Machado, e também no Top Shop em Nova Iguaçu. Isso. É que eu ainda não fui lá, por isso que eu ainda não consegui gravar direitinho. Só fui na do Largo do Machado, tá? Então, essas duas comic shops são locais onde você pode, aqui no Rio, fazer essa reserva. Outros locais, obviamente, aí vai de você dar uma olhada na lista, ver se você conhece essas lojas, e ir lá fazer o contato inicial. Beleza? Então, nas comic shops, é tudo muito simples, é o procedimento padrão, vai rolar uma pré-venda ali, similar ao que rola na Amazon e tudo mais, você vai lá, vai fazer a pré-venda, vai garantir o seu, e quando chegar a determinada data, que é a data de lançamento, a revista vai chegar lá na comic shop, e vai estar separadinha pra você. Ok? Listinha aqui embaixo, obviamente que eu vou colocar essa lista também no Facebook, e no Instagram. Eu tô fazendo muito parte, a questão de fazer esse guia aqui pra vocês, pelo seguinte, porque o foco principal, nesse momento de divulgação da Hyperion, é o Instagram. O Instagram, hoje, é uma mídia social muito forte, tá? E que dá pra se difundir informações de maneira muito fácil. O Facebook tá morrendo, a verdade é essa. O Instagram tá muito forte. Se você não tem Instagram, e não tem interesse em ter, não tem problema. Então, você vai arrumando essas informações, aqui pelo Barba, por isso que eu vou deixar essa lista, tá? Mas o foco principal, nesse momento da Hyperion, e da sua divulgação, tá no Instagram. Vai ter um site, em breve, da Hyperion, que vai ajudar as pessoas, a encontrarem esses parceiros, essas lojas, pra encontrar o material. Não vai ficar havendo venda online do material. Ah, Barba, não vou me preocupar com isso agora, não, que depois vai ter a venda online, lá no site da Hyperion. Não é essa a proposta deles, não. A ideia deles é que você vá atrás dos parceiros comprar. Por isso, como o site só vai estrear em setembro, eu já tô te dando uma dica de onde você encontra essas informações. Aqui embaixo, tá? Tudo ok? Até aqui tá tudo ok, né? Mais dúvidas a respeito de qualquer outra dessas coisas, oi, arroba, hyperion.com.br, o e-mail deles, você entra em contato e tira outras informações. E dá sugestões também, mas aí, vim, publica tal título, tu manda por lá, que aí fica tudo registradinho lá, e quem sabe, ele traz aquele título que você queira tanto. Essa é a pré-venda das comic shops, das lojas parceiras, das bancas e tudo mais. Existem também os parceiros Hyperion. Esses parceiros, lá no Instagram, eles são, você encontra eles de maneira muito fácil, procurando Hyperion. Vai ter um símbolozinho da Hyperion básico, a logo, Hyperion cidade tal, Hyperion cidade tal. E são vários ao redor do Brasil. Por quê? Existem cidades, existem regiões, que não tem comic shops, que não tem grandes bancas especializadas em quadrinhos e tudo mais, que não rolou uma parceria pra vender o material lá. Porém, obviamente, tem alguém capaz de representar Hyperion naquela região. Vai funcionar com essa gagueira, vai funcionar uma parada meio avon, jequitito, mas sim, vai ser algo nesse estilo. Porém, pode se tornar uma experiência muito mais interessante, muito mais divertida que todas as outras. Tô falando só a minha visão, vislumbrando as possibilidades. Cada um vai fazer da sua maneira, obviamente, mas como vai funcionar com os parceiros? Os parceiros, você vai entrar em contato, você vai procurar, se tem algum parceiro na sua região. Não obrigatoriamente vai ter na sua cidade, mas talvez tenha uma cidade vizinha próxima. Aqui no Rio de Janeiro, é difícil da gente enxergar um pouco essa questão de cidades próximas, porque a cidade do Rio de Janeiro é muito grande. É muito, muito grande. E existem cidades que sim, são coladas no Rio de Janeiro, mas mesmo eu que moro no Rio de Janeiro, é muito longe de mim, porque tá muito longe da borda da cidade pra mim, entendeu? Então, essa fronteira, pra mim, é muito longe. Pra algumas pessoas, é mais longe ainda. Então, existem cidades que são coladas no Rio de Janeiro, mas que são muito próximas pra algumas pessoas, e muito longe pra outras. Em compensação, existem cidades, espagadas aí pelo Brasil, que são, né, distâncias mínimas, tá? E ficariam muito mais fáceis. Eu não tenho como dizer qual cidade é mais próxima de você, se alguma cidade desses parceiros é próxima de você. E aí você vai dar uma olhada na lista e tentar descobrir. do mesmo jeito que alguém de fora do Rio não sabe se Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis, Niterói, fica perto, entendeu? Não, é difícil de fazer essa, essa, métrica, né, essa análise de distância se você não mora na região. Então, eu não tenho como fazer. mas a gente sabe que esses parceiros, eles estão ali pra ajudar na distribuição daquela região. E aí vai ser, como eu falei, meio Jequiti, meio Avon. Você vai entrar em contato com um desses parceiros, o mais fácil de você entrar em contato é pelo Instagram. Barba, mais uma vez, Barba, você tá falando de Instagram e eu não tenho, não quero instalar Instagram, tudo bem, calma. Vai ter a lista, tá? Tá aparecendo a lista aqui dos parceiros do Instagram. Essas listas estão aumentando porque novos parceiros estão surgindo. Eu vou botar essas mesmas artes com as fotos dos parceiros, que são esses caras, eles não são lojas, eles são um representante Hyperion nessas cidades. Esses caras, isso aqui, tá? Você vai encontrar no Facebook essas fotos, você vai encontrar lá na comunidade aqui do Barba, nas postagens, vai ter, e aqui no vídeo tá aparecendo enquanto eu tô falando aqui nesse canto aqui, tá? Então, olha aí e vê, poxa, essa cidade aqui é a cidade que eu moro. Ah, tem um aqui na minha cidade, tem um na cidade aqui do lado, é pertinho, 10 minutos de carro eu chego. Então você vai encontrar o cara que for mais fácil pra você e vai entrar em contato. Se você tiver um Instagram, óbvio que é muito mais fácil, é só você entrar no Instagram dele, seguir o cara e mandar um direct, mandar uma mensagem privada. Olha, eu tenho interesse sim em pegar as pré-vendas da Hyperion. Você vai negociar com o cara por lá. Não tenho Instagram e não quero. Oi, arroba, hyperioncomics.com. O e-mail que tá aparecendo aqui que também tá na descrição do vídeo. Mande uma mensagem pra eles e fale, olha, eu queria um contato do parceiro de vocês da cidade tal. Vou dar um exemplo de dois que eu conheço. O Hyperion Caxias do Sul que participou da live aqui com a gente que é o Alan. O Alan, desculpa, o Alan, tá? Cara, deixa quieto. É o Alan. O Alan de Caxias do Sul, ele tá servindo aqui, aquela área aqui de Porta, Porta, do Rio Grande do Sul ali, do... bugou aqui completamente, galera. Geografia, não é com barbo. Barbo é professor de educação física, tá? Mas ele tá a Serra Gaúcha. Pronto, era a Serra Gaúcha que eu tava querendo. Ele tá tomando conta da Serra Gaúcha. Você vai entrar em contato com o Alan e vai fazer a sua compra com ele. Do mesmo jeito que o Léo, parceiro aqui do canal, parceirasse meu amigo, ele tá tomando conta da área de São Gonçalo, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. Então esses são caras que eu conheço. Eu não conheço as outras, mas esses caras eu conheço. E eu sei que se você entrar em contato com eles e falar que você mora ali perto e quer adquirir a revista, você vai negociar diretamente com eles. E aí vai funcionar da seguinte forma. Entrei em contato lá com o Léo. Léo, seguinte, eu tô querendo comprar o Aventureiros, tá? Carioca falando com outro Carioca, vai ser desse jeito, é uma loucura. E não é personagem não, a gente fala desse jeito mesmo, tá? Ô Léo, tô afim de comprar uma parada aí com o tio, cara. Aquele Aventureiros da Raipiro, eu quero uma parada dessa aí, você para pra mim. O Léo vai falar pra mim quais são as condições. Isso vai variar de cada um desses representantes. Obviamente, com o tempo, vai variar da sua relação com ele, da sua amizade com ele e tudo mais. Enfim, o cara vai falar, olha só, eu preciso que você faça um pix pra mim com o valor da revista que aí ela vai ficar reservada pra você. Ou você vai passar um, ele vai ter uma maquininha pra passar. Enfim, o que vai acontecer, isso é uma coisa que você vai negociar com ele. Mas você vai solicitar pro cara aquela revista. Do mesmo jeito que a sua esposa lá, ou até você já pegou uma revistinha da Avon, do Jequiti e tudo mais, e marcou lá, ah, eu quero esse perfume aqui, dá na mão da moça lá, vai ter o prazo, ela vai trazer o perfume e você paga. Sabe como é que funciona? Vai ser algo assim. Se você vai pagar antes, se você vai pagar quando o produto chegar, como você vai pagar, isso você vai negociar com o cara. O Barba não faz ideia de como é, mas isso vai ser uma negociata com o cara. E essa entrega do produto é que eu acho que é um negócio muito legal. Acho que a partir dali pode surgir coisas completamente fantásticas, como por exemplo, olha, galera, um grupo do WhatsApp de todo mundo que compra com o Léo lá de São Gonçalo, tá? Teu grupo Hyperion São Gonçalo que é que reúne todos os que compram. Então chegou, ó, abriu a pré-venda do coisa tal, o cara taca lá no WhatsApp. Abriu a pré-venda, galera, quem que é? Pô, eu, 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 ele já reservou pra galera. Chegou, ele manda o vídeozinho, chegou a caixa e tudo mais, porra, bacana pra cacete, todo mundo desesperado, frenesia, euforia. a gente vai estar no lugar tal que eu vou levar a caixa e todo mundo vai pegar lá. E aí vai todo mundo, vocês trocam ideia, todo mundo pega a revista pela primeira vez, não é aquela pré-venda que cada um recebe numa hora, todo mundo, isso é o que eu faria, não sei o que cada um vai fazer, obviamente tem gente que vai ter N formas de entregar e tudo mais. Lógico que nesse momento a gente não tá podendo fazer aglomerações, reuniões e tudo mais, mas isso é um vislumbre do futuro? Porra, eu ia fazer uma puta festa de lançamento de cada edição dessas, ia reunir a galera, porra, as entregas do Barba são num determinado local ali pra gente trocar uma ideia, comer uma pizza, tomar uma cerveja e tudo mais. Ia ser um negócio desses pra confraternizar, pra trocar uma ideia com a galera no sabadão, fim de tarde e tudo mais, enfim, cada um vai fazer de um jeito. O que importa é, você vai entrar em contato com esses caras, você vai entrar em contato com um cara desses que tem um perfil próximo de você e vai fazer sua encomenda com ele. Vai negociar a forma de pagamento com ele, ele vai te dar um prazo de entrega, ele vai te avisar quando o material chegar e ele vai marcar contigo uma entrega. Se você vai pegar na mão dele, se ele vai te encontrar no metrô, no ponto de ônibus, numa loja, ele vai no teu trabalho, você vai... Isso você vai negociar com ele. É uma negociata pessoal de um cara que tá fazendo um serviço, um cara que tá trazendo o material e ofertando pra você, tá? Então vai rolar isso. Uma outra coisa que vai rolar é a questão do frete. Ao invés de você comprar uma edição com a Hyperion e pagar o frete do correio, ficar esperando 300 anos, esse cara tá tomando conta disso. A Hyperion não tá enviando 10 revistas pra São Gonçalo, por exemplo. Ela tá... Pra 10 pessoas diferentes. Ela tá enviando 10 revistas pro Léo. Então o Léo recebe 10 revistas, é um frete muito melhor e muito mais confiável do que 10 fretes diferentes. Ele vai receber... O frete foi quanto? Chutando aqui. Foi 30 reais o frete pras 10 revistas do Aventureiros. Ele vai dividir aquele valor ali e repassar isso de uma... É muito melhor pagar 3 reais dividido o frete pra todo mundo que se 100 pessoas compraram a revista, o frete vai acabar saindo muito diluído e vai onerar muito pouco a mais no valor final. Mas isso tudo é negociata com os caras, isso tudo é papo com eles e você vai se enrolar com eles, tá? Esses detalhes todos eu não tenho como precisar pra vocês, mas vocês vão entrar em contato. Então as duas formas de compra nesse momento de você fazer a pré-venda das edições da Hyperion e garantir que você vai ter esse material, lembrando, Hyperion e Levi Trindade, eles não são panini, eles não vão vir com uma tiragem daquelas absurdas de 5 dígitos. Não é por aí, tá? Eles vão vir com tiragens mais modestas, o negócio vai começar devagarzinho e tudo mais. Então é bom tu fazer a pré-venda e não ficar contando com a sorte. Mas vamos lá. Então as duas formas nesse momento. Lista de lojas e bancas parceiras que já estão fazendo as pré-vendas e as novas pré-vendas vão abrindo todo mês. E lista dos parceiros que são pessoas que estão envolvidas nessa distribuição em locais onde não tem lojas e bancas parceiras. Ok? Quase o Brasil inteiro já está contemplado com algum tipo de parceria, tem muitos lugares para fazer, tá? Então você tem grandes possibilidades e oportunidades. Obviamente, você mora numa cidade que não tem absolutamente ninguém por perto, tá? Você pode tentar também entrar em contato com uma loja dessas ou com um parceiro desse individual e falar, olha só, eu não tenho como ir para a tua cidade, tá? Eu moro eu quero fazer a pré-venda e você me envia te garanto que várias comic shops vão servir para você tranquilamente e esses caras também vão. É tudo questão de você procurar quem está mais perto. Mesmo que o mais perto seja uma cidade a 100km de distância. É melhor que você pegue às vezes um quadrinho com um parceiro que está a 100km de distância do que você tente talvez comprar numa comic shop três estados de distância. Enfim, veja o que é melhor para você. Mas nesse momento só essa galera tem essas pré-vendas. Então, entenderam essa parte? Eu espero demais que tenha ficado claro, tá? Com o meu carioquês pesadíssimo que é o barco é assim. Curtiram? Deu para entender, não deu? Show de bola. Então, entendido essa parte, vamos avançar. Finalmente, vamos falar dos títulos em si. As pré-vendas já estão rolando, a gente vai abordar as pré-vendas agora de 2021. 2022 a gente tem alguns títulos que eu só vou falar rapidamente aqui que a gente não vai se delongar neles porque eles são de 2022. Vamos falar do que a gente tem agora começando com Aventureiros que é um material bem recente da Image Comics. Sim, a Levi Trindade já chegou logo pegando grandes títulos de grandes editoras e ele começa de cara com um material da Image. É uma minissérie, tá? em... acho que são seis edições que vai formar um encadernadinho com 168 páginas. O padrão básico das edições da Hyperion tem como objetivo trazer pra gente o menor custo possível dentro, obviamente, de negociata, câmbio, tiragem baixa, royalties e tudo mais, tá? Dentro disso tudo vai vir no menor valor possível. A ideia é formato americano, capa cartão com orelhas, um formato muito similar, tá? Àquelas primeiras edições do X-Men e do Jonathan Hickman. Então, capa cartão, papel offset, um papel offset sem brilho, aquele papel offset fosco que dá uma leitura bem interessante, dá um visual muito bom pras edições e trazendo ou histórias fechadas ou séries com alguma continuidade, tá? Existem casos que a gente vai entrar também que o papel não vai ser o papel couché, eu acho que eu falei offset, tá? Mas, enfim, a ideia é que seja papel couché, tá? O papel couché pras edições coloridas e papel offset pras edições preto e branco. Então, essa primeira edição, Aventureiros, vai vir com 168 páginas, capa cartão, papel couché fosco ao preço de R$ 49,90. Uma história fechada da editora Imaz Esse material já está previsto haver uma continuação desse material, um novo encadernado futuro, mas não começou a ser publicado ainda. Se você comprar essa edição Aventureiros, é uma história totalmente fechada. É um filme, tá? Uma história fechada, bem ao estilo Indiana Jones, bem à aventura, com um termo que eu particularmente não conhecia, que é o Dieselpunk. Seria algo parecido com o Steampunk, aquelas tecnologias retrô, porém o Dieselpunk é movido a diesel. O Steam geralmente é movido a vapor. O Dieselpunk são aquelas tecnologias e tudo mais movidas a diesel. Então, é uma aventura nesse estilo. Para todas as idades, é um... parece ser um grande filme de sessão da tarde, um grande Indiana Jones mesmo. O material tem roteiro do Matt Fraction, monstro roteirista, tá? Aquela faz sensacional, por exemplo, do Gavião Arqueiro, que todo mundo se amarra. Tem review aqui no canal daqueles encadernados de capa branca, da Panini e tudo mais. e com a arte do casal Dodson. Que eles são incríveis, tá? A arte que você está vendo na capa dessa pré-venda é a arte interna da revista. Provavelmente estão aparecendo páginas aqui e você está vendo que a arte é espetacular, as cores são lindas. É uma revista muito bonita, com uma historinha fechada, que vale a pena você investir, tá? Uma grande aventura para você ganhar um material bacana, gostoso e por que não? Porra, que vale um investimento nesse momento que a gente tem que selecionar muito o que a gente compra. A gente está ali sempre ponderando, vale a pena investir aqui e ali e tudo mais e muitas vezes a gente compra algumas coisas que nem tem tanta qualidade assim pelo hábito de comprar. Por que não comprar alguma coisa que tem mais chance de ter uma qualidade garantida? E aí vai um ponto, cara, que eu até queria ter entrado nessa discussão com o Levi na live, mas não deu, na hora não deu para entrar, que a gente tem grandes artistas trabalhando ainda para as grandes editoras de heróis, para a Marvel e DC, né? E produzindo materiais às vezes, você vê os desenhos de alguns caras que são brilhantes e o desenho está bem caído e você vê roteiristas que são caras geniais com histórias que tu fala, cara, por que esse cara está escrevendo desse jeito? E é uma coisa que está ficando cada vez mais clara. Como eles não são valorizados pelo trabalho deles, né? devidamente valorizados, não só financeiramente, mas questão de direitos, questão de reconhecimento mesmo, eles continuam trabalhando lá porque dá dinheiro, dá notoriedade para eles e tudo mais, de qualquer forma, e quando eles vão para Images, Dark Horse, AWA, Boom, entre outras, as grandes ideias desses caras, o coração mesmo, tag, tá? Tanto os artistas desenham muito mais quando estão nesses materiais, quanto os roteiristas produzem materiais com uma qualidade ainda maior. Então, se a gente está acostumado a ver o casal Dawson fazendo aquelas artes fantásticas, o Matt Fraction fazendo o que Matt Fraction faz, por que lá no Gavião Arqueiro já era um puta material? Imaginem Aventureiros, tá? Uma historinha fechada, cara, história fechada é o que eu mais quero no momento. Lógico que eu quero séries, mas eu quero séries boas. Se for para Gui Quadrinho, uma história fechada é sempre muito bem-vindo, tá? Então, Aventureiros já está em pré-venda, R$49,90, está em pré-venda agora, vai chegar para a galera no fim de setembro, tá? Dito tudo isso, vamos para o segundo, que é o maior lançamento de todos, da editora Hyperion, acho que esse daí traz todo o hype que tem em Hyperion, que é o Usagi e o Jinbo. O grande clássico de Samurai, de Aventura, com Coelho lá, Miyamoto Musashi, que está no imaginário de todo mundo que acompanha quadrinhos e vê notícias de lançamentos lá de fora nos últimos quase 40 anos, esse material finalmente volta para o Brasil. Já tinha sido publicado parcialmente pela Via Létera, entre 99 e 2000 saíram três encadernados que trouxeram uma parte da primeira parte do Usagi, tá? Não está completo por lá. Depois tem alguns encadernados da Devir, são três encadernados que pegam uma outra fase, que é a fase da Dark Horse. E Usagi, cara, é um material daqueles, uma grande aventura mesmo, com, obviamente, uma carga e uma influência oriental enorme. É uma história de Samurai, de aventura, que é algo que eu quero ler demais. Eu sempre quis ler esse material e nunca tinha tido uma real oportunidade. Agora vem a hora. Hyperion vai trazer esse material desde o início, tá? Sete encadernados, bimestrais, bimestrais, parceiro. Não é aquela parada de, porra, tem uma coleção aqui que vai sair em dez encadernados. O primeiro saiu esse ano. E acabou a conversa. A gente não sabe quando vem o segundo. Talvez venham dois esse ano. Sabe aquele papo? Cada um trabalha do seu jeito, obviamente. Cada um sabe como vai conseguir dar conta disso. mas a gente sabe. Os sete encadernados terminam em outubro de 2022. São bimestrais, estão garantidos. Do um ao set trazendo toda a fase da Fantagraphic, que é a fase inicial do personagem. Depois foi para outras editoras, foi para Dark Horse, tudo mais. Atualmente existem 32 encadernados trazendo tudo do Zag. Mas a princípio a gente tem com a Hyperion os sete encadernados que trazem os 38 volumes originais da Fantagraphic que em sua totalidade são inéditas no Brasil que a Via Létera não trouxe. Então, completinha, fase clássica, inicial e original do personagem. Esse material vai vir no formato americano também. Esse sim, em papel offset porque a história é em preto e branco. Vocês estão vendo algumas páginas por aqui. O material já está em pré-venda. Também vai lançar agora. A chegada desse material está prevista para outubro e o volume 2 está previsto para dezembro. e assim sucessivamente a cada dois meses. Então, só esse ano vai ter dois zags já. Vai vir numa faixa de cento e poucas páginas cada um desses volumes. Afinal de contas, são 38 edições divididas basicamente em sete volumes. Então, você tem aqui uma ideia que vão vir em torno de seis edições para cada um deles. R$39,90. Totalmente espetacular. Está passando o cara aqui com a buzina do pão. Fantástico. Vocês sabem que aqui sempre tem intriga sonora espetacular, né? Sempre tem uns efeitos especiais sensacionais. E aqui está o cara do pão. E eu não vou tirar porque o canal sempre tem essas porras. Não tem jeito. Então, o Zag e o Dimbo. Sete edições, cara. Esse é totalmente imperdível. Totalmente, cara. É. Na dúvida, como primeiro? Como primeiro? Tu não vai se arrepender. Eu garanto. Nunca ganhei, mas eu garanto. Qualidade, selo de qualidade barra. A parada ganhou vários asnei e tudo mais. Porra, tiro certo. Tiro certo. Garantido. Certo? Então, já está em pré-venda o volume 1. Em outubro também, a pré-venda ainda não abriu, sai Grandel Kentucky. Um material de dois autores que eu conheço muito pouco, que é o Jeff McConsey. É um cara conceituado lá fora, que aqui a gente não tem grandes materiais publicados. A arte do Tommy Edwards. Particularmente, eu também, embora eu tenha conversado com o Gevy, eu não estou lembrado muito da arte desse cara. Mas é um cara que tem uma boa arte. Vocês estão vendo páginas aí. Uma edição fininha, tem noventa e poucas páginas, historinha curta e fechada, tá? Algo similar, por exemplo, ao que saiu agora, a sensacional história que saiu pela editora Mino do Pulp, que é uma ediçãozinha fechadinha também, com poucas páginas. Então, deve ser algo similar no sentido de uma historinha rápida e rasteira, uma porrada forte e curta aqui, numa edição que provavelmente vai ser mais barata que as outras, devido ao número menor de páginas. E está chegando esse material da AWA, que a gente sabe que a AWA traz grandes artistas produzindo materiais fechados. São filmes que esses caras produzem, literalmente, porque a ideia deles é que esse material seja comprado para virar filme. Então, ele é todo pensadinho para ser uma boa história e que funcione ali dentro do seu encadernado fechado. Esse material tem ali uma cidade com um grande mistério que tem alguma relação, obviamente, com o mito do Beowulf, com a lenda do Beowulf, tá? Então, esse Grendel está diretamente ligado a isso e a gente pode imaginar talvez o que venha por ali. O Revi disse que ainda tem uma questão de uma gangue de motociclistas lá e a gente está acostumado a ver aqueles caras, né, barbudo, com aqueles casacos de couro. Na verdade, são as mulheres que têm essa gangue. Enfim, um maga aqui que promete algo bem diferenciado e pode ser muito legal a gente conhecer, tá? Para outubro, esse material, beleza? Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem. Em novembro, cara, a gente tem um lançamento extremamente aguardado de I Hate Fairland. Aqui ficou Eu Odeio Contos e Fadas, material do Scott Young, que aqui, material só eu odeio, só tivemos publicado aquele maravilhoso Mundo de Oz em 2003 pela editora Panini. É um cara que tem uma arte muito legal, tá? Se vocês não conhecem, talvez vocês já tenham visto alguma capa dentro dos encadernados normais da Marvel, principalmente, que ele faz muitas capas alternativas. É um material totalmente insano de uma menina que odeia Contos e Fadas e vai parar num mundo desses. E aí, pela capa, você vê que vai ser violência escancarada, gratuita e absurda. O material tem 20 edições lá fora, aqui ainda não tem preço definido, eu acredito que deva ficar na faixa desses 39 do Ozark, tá? Tô chutando pelo número de páginas, porque são 20 edições divididas em 4 encadernados. Então, você encadernar de 5 edições, trazendo, então, aí na faixa de 120 páginas, acho que deve custar em torno aí de 40, 40 e pouquinho. 4 edições, também bimestrais, ano que vem já tá completinho, acho que vale demais. Material de comédia que, porra, todo mundo, todo mundo que conhece o Scott Young, curte, sempre quis ver isso daí, ninguém nunca trouxe. Finalmente, o Levi Trindade traz pra gente essa edição imperdível, tá? Esse material já começa a ser publicado esse ano, previsão pra novembro, e a previsão é de chegar em novembro, então a pré-venda deve abrir agora em setembro, no mais tardar no iniciozinho de outubro, beleza? Então, porra, esse daí também extremamente aguardado. E finalmente, em dezembro, a gente tem a primeira edição de três de Once and Future. Eu não lembro exatamente qual é o nome em português, tá? Tá aparecendo aqui, eu acho, acho que tá aparecendo, mas enfim, se não tá, assiste lá a live que eu fiz com o Levi, porra, é muita informação, chega uma hora que a gente esquece. Eu até fiz umas anotações, mas eu esqueci que já tinha um título traduzido. Não importa, Once and Future traz pra gente um conceito meio Rei Arthur nos dias de hoje, com essa coroa aí que parece meio uma Sarah Connor. O Levi disse que são 18 edições americanas encadernadas em três fascículos de seis edições cada um, tá? Que é um grande blockbuster, parece ter muita ação, muita violência, porradaria, monstros, e, cara, essa arte aí do Dan Mora tá uma porrada. Ah, cara, que parada completamente sensacional. As capas, tudo que você pesquisar a respeito de Once and Future, você vai ver que é um material muito bonito e muito interessante. Material da Boom Studios com o roteiro do Kiron Giren, eu acho que essa é a pronúncia, é o cara que fez The Wicked Plus The Divine, tá? Cara, eu fico imaginando o Mário Luiz Barroso assistindo os reviews do Barba, eu sei que de vez em quando ele aparece por aqui, e ele deve, cara, ele deve se revirar, cara, assim, deve sentir umas pontadas de gastrite, umas pontadas, assim, quase uns aneurismas com a minha pronúncia em inglês tenebrosa, que é uma característica aqui já que, porra, terrível, né? Então, quando eu mando o meu inglês aqui é uma coisa de louco. Mas, enfim, Once and Future sai lá em dezembro, o pré-vendo deve começar em outubro ou novembro, três ediçõezinhas para fechar. Já está fechado esse grande arco. Foi anunciado uma edição 19 lá fora, mas ainda não começou a ser publicada. Então, foi anunciado depois do título estar pronto. Então, essas três edições que o Levi traz estão com a história completa e fechada. Obviamente, deve ter aquele leve gancho que a gente sabe que trocentos filmes têm um gancho que muitas vezes não viram nada depois. Esse, no caso, pelo visto, vai ter uma continuação, mas o Levi garantiu essa historinha fechada com uma arte incrível para a gente. Então, um material que promete muito. Ainda dentro do conceito AWA, tem dois títulos da AWA para 2022. Como não tem grandes detalhes, datas de lançamento e tudo mais, a gente deixa para falar depois. E tem mais dois títulos confirmados do John Barney para 2022. Um é, deixa eu só ver os nomes aqui para a gente, é o Triple Helix, que é uma homenagem, na verdade, é uma homenagem, digamos assim, ao trabalho do John Barney nos X-Men, tá? E o trio, que é uma homenagem dele, é o trabalho dele no quarteto. São edições finas, com em torno de 100 páginas, com uma historinha fechada, que é simplesmente uma aventura, com uma releitura desses caras, e ele fazendo com total liberdade criativa e aquela questão nostálgica dessas publicações. São para 2022, depois a gente entra nos detalhes disso, mas o que importa é que tem muita coisa boa esse ano. Hyperion chegou com o pé na porta, com grandes títulos, e prometem, cara. Tudo entendido? Cara, eu não sei como é que eu faço isso. 34 minutos falando aqui que nem uma metralhadora, eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham entendido, e espero que vocês embarquem nessa. Eu curti demais, já estou totalmente hypado na Hyperion, doido para ganhar esses títulos. Tem uns que eu estou muito, na verdade, eu não sei nem fazer uma escala aqui. Eu acho que o Zag está em primeiro, assim, porque é uma parada que eu queria muito. Cara, para quem acompanha o Instagram do Barbas, vê que toda sexta-feira ou sábado eu publico os lançamentos da semana nos Estados Unidos. E aí quando chega lá na... Eu não sei agora se ele está na Dark Horse, acho que ele está na Dark Horse agora, sempre que sai, todo mês sai uma ediçãozinha nova do Zag, aí sempre que chega lá eu posto ela assim e falo, porra, cara, e ninguém publica esta porra no Brasil. E agora, cara, o mais legal é o seguinte, depois dessa seleção de títulos que o Gavi fez, tem muita coisa muito diferente, muita coisa bacana, a gente sabe que aquelas capinhas que estão saindo lá, muitas delas podem estar no radar e que não estava de ninguém. E o fato dele estar trazendo uma série em sete edições, uma série em três edições, uma série em quatro edições, mostra para a gente que ele não está preocupado só com edições fechadas. A gente não vai ficar só nas edições fechadinhas em uma. Isso é muito bom, tá? Ah, Gavi, muito obrigado por você estar nos fazendo muito felizes, mesmo com um mercado tão saturado, mas com essa ideia de trazer quadrinho bom no melhor preço possível, com todo um suporte para uma galera muito legal fazer um trabalho, para tentar revitalizar, de alguma forma, trazer mais pessoas para dentro das comic shops e trazer para a gente um pinguinho de esperança. Quem sabe aquele título? Quem sabe aquele personagem? aquela série, tudo mais, que a gente está há 500 anos querendo ver ou rever aqui no Brasil e ninguém traz, ninguém dá bola, ninguém olha, quem sabe você vai trazer para a gente. Estamos na guarda, Gavi! Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês. Mário, valeu mesmo, tá? Desculpa pelo inglês, mas valeu pela força aí com o canal. Espero que vocês tenham curtido o programa, deixe o likezinho. Se tiver dúvida, pode perguntar para mim ou pergunta no oi arroba aipirioncomics.com.br Lá você vai ter com certeza informações ainda mais detalhadas que a minha, mas pode perguntar aqui que eu também respondo vocês. Então se inscrevam no canal, ative a notificação do sininho, se inscrevam também no Facebook do Barbas, eu compartilho notícias por lá, mas principalmente no Instagram do Barbas. Barbas, eu não quero Instagram? Cara, fala logo Instagram, Instagram é muito legal, se inscreve lá no Instagram, se inscreve nos perfis da Aipirion, do Mário Luiz Barroso e de todos os outros canais de quadrinhos do YouTube, tem muita coisa bacana no Instagram, você pode selecionar muito bem pra onde você vai, cara, Instagram, Instagram tem um, eu achava que não, o Instagram é muito legal, tá? Dito tudo isso, galera, então foi isso, aqui comigo o Rodrigo, mais um programa totalmente fantástico e extraordinário, um abraço e até a próxima. e até a próxima. E aí